contra a Covid-19 nos pontos de drive-thru que estão espalhados pela cidade. Ao todo, o Rio tem nove pontos de drive-thru que foram abertos ontem para a chamada repescagem da vacina. Quem explica melhor isso para a gente é a repórter Luísa Mutoni, que traz as informações. Luísa, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Muriel, Roberta, para todo mundo que nos acompanha aqui nessa tarde na CNN. Pois é, esses nove pontos de drive-thru se somam aos mais de 200 pontos físicos que já tinham sido pré-estabelecidos pelo plano de imunização. E essa espécie de repescagem aconteceu para aquelas pessoas que deveriam ter sido vacinadas ao longo dessa última semana, mas que por algum motivo não conseguiram. Então, no caso aqui do Rio de Janeiro, além dos profissionais da área da saúde, eram os idosos, acima de 90 anos. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde informou que desses dois grupos, mais de 30 mil pessoas foram vacinadas ao longo dessa última semana aqui na capital fluminense. Então, a partir de amanhã, nesses pontos, está autorizada a vacinação para os idosos aí entre 85 e 89 anos aqui no Rio de Janeiro. Devolvo para vocês. Obrigada, Luiz. E a gente, claro, vai acompanhar mais...